Desde que lançou seu primeiro álbum em 2002, o Interpol virou coqueluche. Os hits PDA e New York City ganharam as paradas do mundo e arrancaram elogios da crítica e também comparações com algumas bandas do pós-punk. No Brasil, a história não foi diferente. Os indie rockers se apaixonaram pelo som denso e dançante dos nova-iorquinos. E hoje, finalmente, depois de três álbuns lançados, o Interpol debuta no Brasil e seus fãs estão loucos. Gente, eu tô aqui com o Lucas, vocalista do Fresno. Lucas, você sabe alguma curiosidade do Interpol, né? Você pode falar pra gente? Ah, não sei se chega a ser uma curiosidade, mas esses dias o vocalista largou a seguinte pérola que se tem alguma coisa que ele não gosta nas pessoas é que elas se vistam mal. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas até podem esconder, mas realmente isso incomoda muito. Várias pessoas, assim, tipo... E ele largou isso numa sinceridade absurda e eu fiquei chocado com a sinceridade dele. E agora o vocalista, o Paul Banks, ele afirmou recentemente que ele se sente desrespeitado quando comparam hoje o Interpol ao George Vision. É que a comparação é sempre algo que vai incomodar qualquer pessoa que faz um trabalho realmente querendo mostrar algo novo pras pessoas e chega uma pessoa que te compara. E normalmente a comparação é feita sem ouvir, ou o cara ouve metade da música, realmente incomoda. E eu entendo esse incômodo. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não gosto de Odd Vision e gosto de Interpol, sabe? Eu acho que são... eles trouxeram... eles podem ter uma referência de Odd Vision, mas assim como várias outras bandas tu consegue fazer algo melhor a partir das tuas referências. Eu acho que isso que é legal. A referência é uma coisa normal na música e sempre vai existir. até que alguém faça alguma coisa completamente diferente, que eu acho que não é possível no momento. Vai existir, é normal. E lidar com isso faz parte do trabalho do músico também. O público fala o que quiser, assim, com o jornalista. Eu acho que hoje o fato do Interpol estar meio famoso, o Paul Banks se sente seguro de falar isso. Mas eu acho meio complicado ele dizer que não possam citar o Odd Vision, porque era uma banda genial e acho que hoje em dia, sim, ele fala. Mas na época do Turn on the Bright Lights ele não falaria. Eu vi a Odd Vision quando eu tinha 10 anos, então eu acho bem especial o Interpol, porque eu não acho que imita, assim, mas eu acho que traz uma coisa que é original num sentido de renovar tudo o que era bom, assim, dos anos 80. Porque a gente já tem muita banda parecida, acho que eles têm uma característica deles muito forte. É, o som é bem diferente. Agora vai ficar igual se ele acabar se enforcando também. Aí vai ficar igual o Odd Vision. Rodolfo, o Interpol, ele é muito comparado com as bandas do pós-punk. Tem alguma banda dessa época que te agrada? Olha, eu acho que o Odd Vision é uma banda que eu acho bem interessante e o vocal do Paul Banks tem um pouco a ver. Esse vocal meio rachado, eu acho bem interessante. Eu acho que de banda que sobrou, assim, eu acho que o Interpol é uma que vale a pena ouvir hoje em dia, das poucas que eu considero boas, na verdade. Gosto de Echo and the Burning Man, gosto de New Order, mas não sei se lembra. Acho que a maior comparação sempre é com o Joy Division. Eu acho que apenas a voz é parecida. Eu acho que o tipo de música, a sonoridade, tem uma coisa um pouco dark e tal, mas não vejo uma coincidência tão grande assim. Tem Pio, Big Audio Dynamite, Joy, Bauhaus, né? Bauhaus, eu acho uma banda maravilhosa. Gente, estou aqui com a Helena, com a Eliane. Ela tem duas bandas, uma chama Heads, a outra chama Las Dirtes. Meninas, me falem uma coisa, o Interpol influencia em alguma das bandas de vocês? O Interpol super me influencia, porque eu toco baixo, eu adoro o baixo do Interpol, que é meio pós-punk, assim, tipo, eu gosto desse tipo de banda, dos anos 80, pós-punk e tal. E as guitarrinhas também, principalmente no Las Dirtes. Rob, me conta como é que foi que você conheceu o Interpol? Olha, Interpol tem uma história pra mim. Que, na verdade, eu sempre fui um fã da década de 80, de Joy Division, Iron Kurtz. E aí, se levou aquela história de que Interpol é uma banda que tem uma vertente e uma ideia em Joy Division. Um dia, meu filho chegou, pai, conheci uma banda muito boa, que é o Interpol. Ela tem influência de Joy e tal. E aí, eu fui ouvir e fiquei assim, falando, puta, que coisa linda. Eu conheci o Interpol através de um amigo muito querido, que me gravou um CD. Eu não conheci a banda, isso faz uns quatro anos. É o estilo de som que eu gosto, assim, que tem umas músicas mais lentas, que o pessoal até acha meio deprê, assim, mas eu costumo gostar desse tipo de som, então... Gente, estou aqui com o Eduardo, com a Heloísa. O Eduardo escutou os três albuns da banda. Eduardo, qual o álbum que você mais gosta? Eu gosto do segundo, do Antiques, acho que é o que eles acertaram melhor a mão aí. Mas os três são bons, estou aqui por causa disso. Eu gosto mais do último disco. Our Love to Admire, acho que é, né? Não sei se o nome é esse, mas é o que eu mais gosto. Na verdade, eu fico meio dividido entre o primeiro e o terceiro. Acho que os dois têm mais qualidade. O segundo, acho que eles perderam um pouco do rebolado, como são um pouco divergentes e tal, mas o primeiro e o terceiro. Eu prefiro da banda o primeiro álbum. Ela me remete mais a George Vision, a coisas que eu escutei, tenho 40 anos hoje. São coisas que me remetem mais ao meu passado. Eu acho difícil dizer, eu acho os três muito bacanas. Eu acho difícil eleger um que seja mais legal. Quanto ao visual da banda, assim, eles têm um visual bem dante, os terninhos alinhados e tal. Você acha que o visual, na hora do show, ele fala alto? Ah, eu acho que é uma característica desse tipo de som, desse tipo de música. Desde a época dos Beatles já vinha esse visual alinhado, assim, o terninho e tal. Eu acho que combina com o som. Eu acho fantástico. Eu acho realmente do caralho, assim. Não que eu vá usar pra mim como uma referência, mas eu acho legal ter uma banda em que todos na banda têm essa visão. Acho que a banda, apesar do som, tudo que ela tem que ter é estilo. E o Interpol é o que eles mais têm, é isso.